Fala galera, beleza? Trazendo aqui pra vocês um show de bola aí, né galera? Campeonato a chapa quente, chegamos já na final da Copa do Brasil, pra vocês terem ideia, 2024 aí, cara. Flamengo ou Galo? Ou Galo ou Flamengo, cara? Deixa aí embaixo no link da descrição o que vocês acham que vai ganhar aí, cara, nessa final, hoje aí. Eu quero saber o que vocês acham aí, galera. Então galera, antes disso tudo aí, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, dá essa moral aí, dá essa força aí, galera. É de graça, irmão, dá essa moral aí pro amigo aí. E outra coisa, galera, vai ter um leilão de carros antigos aí, cara, que tá show de bola aí, tá no final do vídeo aí. Eu vou tá mostrando vocês, cara, cada espetáculo de carro, irmão. Passar só uma brecha aí, vocês tão vendo aí embaixo aí, o videozinho aí dos carros que vão passar pra vocês no final desse vídeo aí. Eu vou tá falando pra vocês, galera. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui de Flamengo e Galo aí, cara. Cara, o Flamengo tem muito mais elenco do que o Galo, né, cara, vai jogar no Maracanã. Acredito eu, cara, que vai ser Flamengo aqui, 2x0 aqui no Maracanã hoje às 4 horas da tarde. Deixa aí a sua opinião aí embaixo, aí no link da descrição aí, galera. Agora, cara, na volta que vai ser bem complicado pro Flamengo aí, que aí o Galo vai tá por conta de Zé Inácio aí, vai ser um jogaço na volta, né. Então vamos ver os próximos detalhes, galera, vamos lá. O Flamengo vai jogar primeiro aqui no caso hoje, né, dia 3 às 4 horas aí, né, Flamengo e Galo aí, pra vocês terem ideia aí, né. No caso a data, né, e agora a próxima data aí, ó, pra vocês terem ideia. A próxima data aí, galera, também vai ser no próximo domingo, né, que é dia 10 do 11 aí, às 4 horas da tarde também, o jogo de volta, foi o que eu falei, cara. Acredito eu, cara, vai ser bem difícil aí pro Flamengo aí jogar lá também. Acredito eu, pode ser que o Galo consiga virar lá também, né. Mas é bem complicado aí, cara, porque o jogo de ida e o jogo de volta, cara, é... Jogo é jogo, irmão, decisão é decisão. Deixa aí, o que vocês acham aí, quem vocês acham que vai ganhar aí na Copa do Brasil aí, galera? Pô, é bem difícil, bem complicado. Se for por elenco, automaticamente é o Flamengo. Agora, se for por vontade de jogar, tem o Hulk ali que joga também pra caramba ali, né. Só que ele vai jogar o Davis. O Davis não vai jogar aí, né, pelo fato que já jogou em outro time, não vai poder jogar contra o Flamengo. Flamengo aí nessa Copa do Brasil aí, por enquanto aí, galera. Então, galera, o que vocês acham aí? Bota aí no link da descrição aí, o que vocês acham aí? E outra coisa, galera, eu vou estar mostrando agora pra vocês, ó. Esse vídeo aí, olha só, esse carro antigo aqui, galera, olha só. Essa Mercedes-Ona aí, bem linda, antiga, né. Tem aquele carrinho da Ford ali, que é um clássico aí, bege. Tem um Mozart, tem um Fusquinha lá, ó, preto, show de bola lá no cantinho. Tem essa Una aí, ó. Cara, essa Una tá muito bonita, essa daí é 1.5, essa Una aí, cara. Tem esse Opala, olha só, que Opalão, cara, muito lindo. Tem aquela Kombi ali. Cara, tem esse carrinho aqui também, bem legal aqui, ó. É uma picapezona, né, bem antiga da Ford, ó. Tá precisando de um reparo, tá precisando de uma pintura aí, como vocês podem ver nas rodas aí e tudo mais aí. Mas tá bem bonito. Tem essa Mercedes quatro portas aqui, bem bonita. Tem essa outra aqui também, azul, bem bonita. Tem essa moto aqui, galera, olha só que moto é essa, cara. Bem bonita aí, pra quem gosta de moto antiga aí, ó. Olha só que luxo, cara. Tem essa Brasília linda por demais. Cara, agora olha só os estados do Fusca, cara. Olha só, são três Fusca muito bonitos, ó. Lindo por demais, cara. Tem esse Mons aí, quatro portas também. Olha que luxo, cara. Esses carros vão tudo pra leilão. Esse carro é 12.0 aí. É um clássico aí, top demais, galera. Como é que faz pra poder participar do leilão, galera? É simples e fácil, galera. O leilão vai ser online e presencial. Só que vai ser no Rio de Janeiro, esse leilão aí. Pra vocês terem ideia, cara. Então, pra quem mora longe, em São Paulo, dá pra poder curtir ali pelo YouTube, pelo Instagram. Tem muita coisa aí, bem fácil aí de você se locomover e ver. Se quiser ir pra Petrópolis, que é no estado de Rio de Janeiro e ver o leilão aí, você vai ficar à vontade, cara. Então, é bem simples. Entrou no site, se inscreveu, tá? Se inscreveu lá, você vai dar seu inicial lá, né? Ah, o carro vale 12 mil. Ah, aí vem o outro, vai dar 15 mil. Aí vem o outro, né? Aí você vai lá e preenche com 16 mil. O carro é seu e... Aí depois é só pegar o reboque e levar o carro pra casa aí, galera. Você tem esse sonho aí. Então, galera, sem mais delonga. Eu vou deixar esse videozão pra vocês aí. Depois eu vou estar trazendo mais coisa aí sobre esse leilão que vai chegar muito mais carros ainda, galera. Vai ser em dezembro aí. Tá lá embaixo no link da descrição a data e o horário aí pra vocês terem ideia aí. Tá lá embaixo no link da descrição, galera. Então, forte abraço aí. Um bom domingo aí. Fica com Deus. Fui! Fui!